Em um esforço contínuo para promover a transparência e a participação cidadã, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura está envolvendo a comunidade na elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2025. Essas leis são instrumentos essenciais para o planejamento e a gestão dos recursos públicos. A LDO estabelece diretrizes, metas e prioridades para o próximo exercício financeiro. Já a LOA realizam a previsão das receitas e despesas pelo mesmo período. Ambas são de extrema importância para a aplicação eficaz dos recursos municipais e para que se batam as metas da administração pública. A participação da população é crucial nesse processo. Ao se envolver na discussão e formulação dessas leis, os cidadãos contribuem para a definição das políticas públicas e para a construção de uma cidade mais justa e desenvolvida. Para acompanhar mais detalhes sobre o processo de elaboração da LOA-LDO 2025 e participar ativamente, pode-se acessar o site da Prefeitura de Rolim de Moura, rolimdemoura.ro.gov.br. Lá encontra-se o formulário para preenchimento pelos cidadãos.